Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Olha quem quer participar aqui. Juninho! É o Bira? Não. Esse daqui é o Juninho. Então, pegue aí a sua inscrição. Pegue lá a inscrição, Juninho. E, hoje, ontem, o John Texel fez um aporte de 115 milhões e ele poderia falar Ah, não! Gastei muito, fiz muitas contratações, não precisa desse aporte, não vou pagar dívidas. E, ao contrário do que muita gente pensa, ele vem seguindo o que realmente está em contrato. E, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de entender o que está em contrato, o que a justiça determinou. E a justiça determinou que o Arão, o Willian Arão, deve pagar o Botafogo. Ah, quantas instâncias ainda faltam? Todas as instâncias já foram. E o Arão está jogando, e o Arão não é punido, e nada acontece. O Flamengo também tem suas responsabilidades. Está aí vendendo jogadores, está aí ganhando milhões, fazendo grandes receitas, e não paga. Porque ele sabia que não poderia contar com o Arão, já que, nessa época, tinha a situação de você colocar o dinheiro e tinha a renovação automática. Então, é um conjunto de erros que aconteceu, que a gente fica se perguntando. Aonde está a justiça aqui no nosso Brasil? Valeu! Amanhã, super cobertura de Botafogo e Vitória, Copa do Brasil, aqui no canal de Fogo Cortes. Então, peço a sua inscrição, peço o seu like, porque aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa para vocês. Valeu! Beijo grande, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço!